Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho Road Fighter A gente deixou assim né, a pista se movimentando, separando ali o painel Vamos continuar aí, vamos utilizar aqui a função de reset Ela vai reiniciar o jogo quando a pessoa quiser jogar de novo, vai reposicionar as variáveis, os objetos, etc Ela vai receber um parâmetro de tipo inteiro Vou chamar aqui de mod E se ele for falso, se for igual a zero, ele vai posicionar o nosso carrinho no meio da tela O comprimento dividido por dois Aqui a gente vai colocar a funçãozinha game, boa parte da lógica do jogo E vamos exibir ali o Masked Plate com o desenho do carro né, com a imagem do carro Vou colocar aqui para chamar dentro do Last While Aqui eu escrevi errado né With that É sem o E With if Ok Também vou estar adicionando aqui os itens E vamos fazer um teste Belezinha, está aqui o nosso carrinho A gente pode ver que ele está bem fininho né Porque eu removi a sombra Eu vou utilizar as coordenadas da sombra Para fazer a colisão, não quero que colida com a sombra né Então para poder adicionar a sombra a gente vai colocar ali Aqui o carrinho todo deu 25 Mais 10 da sombra Isso aqui em destaque Belezinha, isso para todos os carrinhos finos Então vamos aqui No comprimento a gente adiciona mais 10 Apareceu a sombra E ela não vai Está incluída ali na colisão né Não vai bater na sombra Vamos colocar aqui a função dos controles Vou colocar ela lá embaixo né Que é uma função padrão A gente não vai precisar mexer mais nela Então vamos deixar lá para o fundo Se pressionar para a esquerda E o carrinho não passou do lado L da pista né Mais 5 O carrinho vai andar para a esquerda A mesma coisa aqui para a direita A posição X dele for menor que o comprimento da pista R Mais o comprimento do carrinho Ele vai estar indo para frente Bom, essas variáveis L e R A gente já colocou aqui em cima né Que é onde começa a pista e onde termina Nas imagens Aqui por exemplo 318 e 556 Função CTRL Vamos testar Belezinha Para a esquerda, para a direita Ela não passa do L e do R da pista Vamos colocar aqui a função dos textos De tipo void Ela só vai exibir né Os textos Aqui a gente vai estar Evitando que as variáveis Full e Speed Sejam negativas Então se ela for menor que 0 Ela vai ser igual a 0 Mesma coisa para o Speed Aqui a gente vai exibir O combustível né Os pontos E o Speed A velocidade Vamos chamar a função aqui Dentro do laço while E vamos estar adicionando A nossa fonte aí né Nossa fonte 24 Aqui eu vou estar colocando O endereço da fonte E vamos fazer um teste aí Belezinha Está aqui o combustível Os quilômetros E os pontos Todos ali com 0 O timer ali é com 100 né Ele está fazendo uma contagem regressiva Aqui no CTRL A gente cria uma variável estática Chamada de T mesmo Ele vai estar ganhando Até 40 Quando chegar a 40 Ele volta a ser 0 É tipo um timerzinho Se a gente tiver combustível né Se ele for maior que 0 Ele vai estar perdendo Combustível ali Menos menos Vamos fazer um teste Joia joia Está fazendo a contagem ali Contagem regressiva Se eu colocar para baixo Eu vou estar diminuindo Em 3 combustível Vai ser uma espécie de um freio E se eu pressionar a tecla Z Eu quero que ele acelere né Para isso eu vou criar uma variável aqui Marcha Se a marcha for falsa Ou seja Se eu estiver na primeira marcha né Falso vai ser 0 Vai ser a primeira marcha Então eu vou colocar aqui A posição da marcha Igual a 0 Se isso acontecer E a velocidade for menor que 190 Ele vai estar acelerando Até 190 Vamos fazer um teste Belezinha Está acelerando Está freando Aqui embaixo Eu vou estar adicionando A velocidade A posição Y né A nossa pista vai se movimentar Quando você pressionar aquele botão Quando você acelerar VL vai ser igual O speed dividido por 15 né Que Se não vai ser muito Então eu vou dividir uma fração dele Vou remover aqui O pista stage menos menos Agora a gente vai controlar a velocidade Joia joia Até 190 Se põe para trás Ele freia Bacaninha Só que a gente vai ter duas marchas né Então enquanto a marcha for verdadeira Ela vai exibir A nossa segunda marcha Ela é falsa né Ela começa com 0 Então vamos aqui para o controle de novo E eu vou adicionar mais algumas instruções Se eu pressionar Z E a marcha for falsa Até 190 Ele acelera Se eu pressionar Z E a velocidade for menor que 180 né Se eu tiver gasolina E a posição da marcha for 1 Ele vai acelerar bem devagarinho Se caso For maior que 180 Até 400 Ele vai estar acelerando bem rápido Né E aqui embaixo Toda vez que eu pressionar o Toda vez que eu pressionar o X A gente vai estar acionando a nossa marcha né Key March Vai passar a ser 1 Quando eu pressionar de novo Ela vai passar a ser 0 E a marcha vai estar trocando a posição Uma hora ela vai ser 1 Quando eu pressionar de novo Vai ser 0 Então vai mostrar a marcha Ou não né Aqui se eu mostrar a marcha Beleza Deixa eu colocar aqui a variável Key march Que ela não existe ainda né Senão vai dar problema Vamos fazer um teste pra ver Então beleza A nossa marcha ali tá em 0 Fica na 1 Quando eu pressiono Ela vai pra 2 E troca de marcha Ela vai acelerar até 190 Com a marcha 1 Com a marcha 2 Ela vai até 400 Né A gente põe pra trás Ele volta Se eu estiver na marcha 2 E tentar arrancar Ele vai acelerar bem devagarinho Como um carro mesmo Ok Bacaninha Vou adicionar mais um elemento aqui Que vai ser o level É o carrinho que vai medir Se você tá chegando E toda vez que a pista For maior que o comprimento Da janela O level vai tá ganhando Vai tá ganhando 6 Aqui no caso A gente pode Escolher isso aí a gosto Belezinha Agora eu vou acelerando E o level vai tá ganhando Ali ó O carrinho vai tá subindo Quando ele chegar lá em cima A gente faz alguma coisa né Belezinha Vai ser a missão Do nosso jogo Bom Agora vamos trocar de estágio Que eu vou mostrar uma coisa Estágio 2 O último Bom A pista dele não fica no meio da tela Então o carrinho vai ficar Torto né Vai ficar errado Deixa eu colocar um aqui Como exemplo Beleza O carro não começa no meio Belezinha Então vamos arrumar isso Como eu vou fazer né Eu vou pegar o comprimento do R Vou retirar o L Eu vou ter o tamanho da pista Aí eu divido tudo por 2 E eu vou ter o meio da pista Deixa eu vir aqui no código Pra explicar que é mais fácil O X do carrinho Vai começar na pista Ponto L Mais A pista ponto R Menos A pista ponto L Dividido por 2 Vai dar o meio da pista Certinho Ok A gente fecha aqui com parênteses né Porque é divisão E não acabou ainda não A gente vai estar tirando A metade do comprimento do carrinho Pro carrinho ficar bem centralizado né Bem no meio Então é Carro ponto W Dividido por 2 Vamos testar Belezinha Já tá no meio da nossa pista Vamos trocar de pista aqui Colocar Pista 0 Ficou no meio também E agora vamos colocar pra mais Diferente Que é a última né Belezinha Tá no meio da pista também É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado aí A gente vai continuar o nosso joguinho Parece que a gente tá bem longe Mas ainda falta bastante coisa né Tem que colocar os áudios Colocar os efeitos As regras Os carrinhos inimigos Até a próxima aí galera Quem gostou dá um like Valeu Tchau 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 Tchau